Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, mais um cropped aqui. Mas antes de iniciarmos, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho. Vou estar deixando o meu Instagram aqui para que vocês possam estar indo lá dar uma força. Para a confecção dessa peça, eu utilizo esse fio aqui, Neon Verão, ele tem 406 metros. A citação da agulha é 2,5 e 3, eu estou utilizando a número 3. A cor, para quem se interessar, é o verde-neão, 5077. Essa peça é uma peça tamanho M. Para a confecção dessa peça, nós vamos precisar de 3 squares desse aqui. Esse meu square, ele ficou medindo 18 centímetros. Eu fiz 7 carreiras para o tamanho M. Se você quiser maior, pode estar fazendo 1 ou 2 carreiras. Se quiser menor, diminua também, de 1 ou 2 carreiras. Mas o que eu indico para vocês é que vocês meçam naquela cliente ou em vocês. Vou estar fazendo um e vocês vão fazer os outros. Aqui, ó, a única diferença dele é que aqui nesses espacinhos, tá? Só tem 2 pontos altos. Iniciar aqui fazendo 5 correntes. A primeira eu não uso. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, ó, na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Já coloco esse fio aqui, ó, bem pertinho das correntinhas, porque já vamos arrematando. 3 correntes, passo aqui na argolinha, com 3 alcinhas, ó, laçada, puxo 2, laçada, puxo 2. Mais um, ó, puxo a alcinha, laçada, puxo 2, laçada, puxo 2, laçada, puxo 2. E mais um, ó, 3 correntes, laçada, passo aqui, ó, puxei a alcinha, laçada, puxo 2, laçada, puxo 2, laçada, puxo aqui, novamente. E mais um, ó, puxo 3 correntes, mais 3 pontos altos. Uma, duas, três correntes. E mais três pontos altos aqui. Eu quero terminar o meu trabalho aqui no meio das nossas alcinhas. Eu não quero terminar aqui na terceira corrente e vim caminhando até aqui. Então, eu faço uma, duas correntes, venho aqui, ó, passo aqui na terceira correntinha, dou a laçadinha, fiquei com 2, laçada, puxo 2. Eu terminei bem aqui no meio da nossa correntinha. Três correntes e mais dois pontos altos. Fiquei com três, porque as três correntes equivalem a um ponto alto. Venho pro próximo espaço. Três pontos altos. Três correntes e mais três pontos. Uma correntinha de separação e venho, venho para o próximo espaço, faço três pontos. Três correntes, três pontos altos. Puxo 2, puxo 2, laçada, passo aqui, ó, puxei a alcinha, puxo 2, puxo 2, laçada. Passo aqui, puxo 2, puxo 2, uma correntinha, laçada, venho aqui no espacinho, puxei, puxo 2, puxo 2, laçada, três alcinha, puxo 2, puxo 2, laçada, três alcinha, puxo 2, puxo 2, 3 correntes e três pontos altos. Uma correntinha, vou chegar aqui, ó, onde nós fizemos três pontos altos e vou fazer três pontos altos para estar completando o nosso leque. Duas correntes, venho aqui na terceira correntinha, passo a agulha, puxei a laçadinha, fiquei com duas, passada a puxo 2, finalizei a segunda carreira, três correntes e dois pontos altos aqui, ó. Nós vamos sempre finalizar e iniciar do mesmo modo. Uma corrente, venho aqui no espacinho, faço um ponto, um ponto. Duas correntes, venho aqui no espacinho, faço duas correntes, venho aqui no espacinho, trabalho duas correntes, venho aqui no espacinho, trabalho duas correntes. Duas correntes, cheguei no espaço onde tem o leque, vou fazer o leque. Três pontos, três correntes e mais três pontos. Duas correntes, dois pontos altos nesse espacinho aqui. Sempre no leque, vocês vão trabalhar leque e nos espacinhos, vocês vão trabalhar dois pontos altos, separando por duas correntes. Três correntes e mais três pontos altos aqui no nosso leque. Duas correntes, dois pontos no espacinho, duas correntes e três pontos aqui, ó, no espacinho. Vamos finalizar com duas correntes, passo aqui na terceira correntinha, puxei duas alcinhas e a lança da costutura. Três correntes e dois pontos altos. Lembrando, finalizando e iniciando o mesmo modo. Três correntes e dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes, cheguei aqui no espacinho. Vou fazer o leque, o espacinho aqui do nosso leque. Três pontos, três correntes e três pontos. As nossas carreiras vão ser feitas desse modo. Duas correntinhas, dois pontos em cada espacinho. A diferença é que cada carreirinha vai aumentando um buraquinho desse aqui. Onde tem leque, vocês vão trabalhar leque. Vou finalizar aqui as minhas carreiras e faço a quantidade de square necessária aí pra nossa peça. E eu já volto. Então, eu já fiz aqui essa união e a gente já vai vir com o próximo square. E nós vamos fazer a união aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar do busto e essa parte aqui, ó, da frente da nossa peça. Já iniciei aqui a metade do nosso leque, dois pontos, duas correntes. Então, nós vamos trabalhar assim até chegar no nosso próximo leque, onde nós vamos começar a fazer a união. Cheguei aqui, ó, fiz três pontos altos. Aí, agora, eu vou vir aqui nesse leque aqui, nós vamos ir fazendo a união. Faço a agulha por baixo, a laçadinha. Fiz aqui, ó, uma correntinha. Ponto baixo. Uma corrente, volto aqui, ó, pra essa peça aqui e faço o leque, os três pontos que estavam faltando. Uma corrente, venho aqui, ó, passo por baixo, no nosso primeiro espacinho, puxei. Laçada, puxo tudo. Uma corrente, a square aqui nós vamos completar a carreira fazendo os dois pontos. Uma corrente, venho aqui, ó, nesse square que já está finalizado, né, eu passo a agulha por baixo, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Uma corrente. Dois pontos. Uma corrente, passo a agulha aqui por baixo, puxei. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. Aqui eu faço os dois pontos. Uma corrente, venho aqui, passo a agulha por baixo, fiquei com duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Uma corrente, volto aqui e faço os dois pontos. Uma corrente, passo a agulha aqui por baixo. Meu ponto baixo, uma corrente, nesse espacinho, os dois pontos. Uma corrente, nesse último espacinho aqui, ó, faço meu ponto baixo. Uma corrente. Faço agora o meu leque. Três pontos. Três pontos. Uma corrente ou duas. Venho aqui, ó, no meio do nosso leque, passei a agulha. Laçada, puxo tudo. Duas correntinhas e finalizo aqui, ó, meu leque. Um, dois, três. Vou finalizar essa carreira aqui, ó, dando toda a volta até chegar aqui. Mas antes eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço as alças. Vocês podem estar fazendo, amarrando aqui e fazendo três pontos altos e subir aí até o tamanho necessário com três pontos altos. Pego dois fios e amarro aqui. Aqui é a parte onde nós vamos amarrar no pescoço e aqui é a lateral. Vocês vão fazer do mesmo modo. Puxo aqui, ó. Do nozinho. E vou fazer aqui setenta correntinhas. Eu gosto da alça assim, ó. Mais grossinha. Peguei uma agulha aqui de espessura maior. E vou trabalhando. Então, vocês vão fazer desse lado aqui, ó, pescoço, os dois lados, né? E aqui, essa lateral também, desse lado e desse lado. Vou estar ensinando vocês também a colocar as franjas. A franja, nós vamos colocar aqui, desceu e subiu até aqui. Se vocês quiserem aqui, vocês podem estar fazendo uma carreirinha de ponto tombadinho. Bom, pra gente fazer as franjas do nosso crópede, eu peguei um papelão. Essa medida aqui é de cinquenta centímetros. Pode ser maior ou pode ser menor. O tamanho que vocês quiserem é a franja de vocês. E fui enrolando o meu fio. Não apertei muito. Fui enrolando, ó, o meu fio aqui. Vou pegar aqui, ó, um ladinho. Seguro, ó. E vou cortar. Essa franja, nós vamos dobrar no meio. Depois que nós cortamos as nossas franjas, esse aqui eu separei quatro fiapinhos. Fui separando, ó. Já vou deixando tudo separadinho. Esse modo. Quatro, cinco, três, quantos fiapos vocês quiserem. Nós vamos colocar as franjas. Peguei uma agulha com espessura maior. Se não tiver também não tem problema. Então, cada buraquinho desse aqui, nós vamos colocar uma franjinha. Pego aqui, ó, as minhas linhas, dobro no meio. Vem aqui, ó. Primeiro buraquinho, passei, ó, puxei a alcinha. Abro aqui, ó, a nossa alcinha. E vou passar todos os fios aqui por dentro. Passei. Vou fazer aqui mais um. Peguei novamente meu fio, dobrei no meio. Depois, ó, vou acertar aqui, ó. Tá vendo? Dobro no meio. Venho no próximo, ó. Tô com a argolinha no próximo buraquinho. Passo a agulha e puxo a minha alcinha. Puxei. Abro aqui, ó, a minha argolinha. Passo os fios todos aqui por dentro e vou puxar. Aí puxo pra acertar direitinho. Pego aqui, ó. Passo. Puxei a argolinha. Abri aqui. Passo todos os fiapos aqui por dentro. Não tem uma agulha de espessura maior? Não tem problema. Dobra. Fiquei aqui, ó, com a nossa argolinha. Passo aqui por dentro. Todos os fiapinhos. E abro aqui, ó. Passo os fios aqui por dentro e puxo. Novamente, dobrei. Passo aqui no próximo buraquinho, ó. Peguei a argolinha. Passo, ó. Esfiapo todinho por dentro. Novamente, passei aqui, ó. Vai ficando assim. Então, vocês vão trabalhar aqui, ó. Até chegar aqui e vão voltar até chegar aqui. Vou finalizar as alças e a colocação das franjas e volto com a minha peça finalizada. Então, finalizando mais um vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.